Beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! O que você quer ver? O que é a família? Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Aqui na Flávia Guilherme Pode tirar o capacete se quiser É só abrir a viseira Pegar sua aplicação e documento a moto Vou pegar pelo celular aqui A aplicação e documento Tá ótimo Matheus, muito obrigada Tenham um bom dia Pra vocês também Pode sair por aqui Ou se você preferir dar ré Eu vou empurrar até ali, tá? Sem problema Obrigado, bom trabalho Ah, foi de boinha Agradecer a abordagem aí, né? Agradece a abordagem A abordagem tranquila aí do trânsito Foi de boinha, foi de boinha, foi gente A gente tem o documento aí da moto Reabilitação E o Donato, tá suave? Suavão, mano Só não dou o rolê agora Porque tá tarde Eu fico gentil, educado aí Revisitou eu, minha irmã Que é isso Agradecer aí a Polícia Militar Que é o trabalho deles, né? Caraca, mano Muito louco, velho Não, deixa eu ver se eu trabalho ali de novo Só o Matheus, se dá a tiradence Caraca, mano Só o Matheus Jabaquara Vai na paraca do clã Que isso? No trabalho deles Já fez aquela abordagem na moto parada Boa tarde, amigão Boa tarde, amigão Habilitação e o que vem da moto aí Dá uma levantada na tua camiseta aí Atrás ali também Habilitação e o que vem da moto vem da moto? Eu também, mano Tão parada em cima da calçada E a gente chama a atenção Não, não Não, não A habilitação e o que vem da moto? Na mesma hora Está licenciado? Mas então, ele tava parado, não pode prender a moto parada, pode? Ele não tava em cima da calçada, ele tava em cima do recuo da calçada, acho que não pode não, pô. Você não pode prender um veículo que ele tá parado, por exemplo, se o cara parou no trânsito, ele tá podre de bêbado, tá? Ele parou no trânsito e dormiu e o carro tá parado, ele não pode ser atuado, porque o carro tá parado, ele não tava dirigindo o carro, não foi pego em fragrante aí dirigindo o carro, entendeu? Ah, ele mesmo disse que tava fazendo entrega. Então, mas isso ainda não caracteriza fragrante, porque a polícia realmente não deu fragrante. Ele, mas então galera, ó, aqui não é calçada, aqui é recuo. O carro pode entrar aqui, né? Tanto que a viatura entrou, porra. Havia um avistado, uma torcida estacionando. Então, um salve. Aí, pegou estacionando. Sobre a calçada, mas olha só. Ó. Aqui é recuo, cara. Carro pode, 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 pode entrar aqui, porra. Nem tanto que ele entra. Aqui é recuo, guia baixa, porra. Boa tarde, amigão. Boa tarde, amigão. A limitação do que vem da moto aí. Bom. Dá pra levantar na tua camiseta aí, cara. Atrás ali também. Tá bom aí, atrás. Não, não, não. A limitação do que vem da moto, bem, mas. Eu também, mano. Você não parou em cima da calçada, aí chama a atenção. Não, não, não. A limitação do que vem da moto. Da mesma hora. Não, não. A limitação do que vem da moto, bem, tá bom. Paciência zero. Humilde. Quanto só de multa? Só de multa? R$14.600. Amado, o senhor tá prendido. O senhor não pode circular com isso aí, mano. E o senhor tá fazendo todas essas multas? Pra trabalhar ninguém. Ah, IPVA tá de boa. O problema é multa. R$24.600. Tá vigente em circulação. Aí é foda. Quem trabalha não faz toda essa impressão, mano. Não, 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 não. Eu não tenho a da onde já tinha a moto. Estão prendendo a moto, cara. Só que eu tenho o primeiro e você que eu tô saindo. Aí eu prendi na mesma hora e eu vim pro Sidimau. Aí. Tá de mexer, né? Tá de mexer, né? Tá de mexer, né? Tá de mexer. Tá de mexer. É, vai ficar pra sempre. Lá no pátio vai ser lei voada. É isso que vai acontecer. Obrigado, bom trabalho. Já tomou. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver a habitação, pra mim. Vamos enxergar aqui. Do nada. Do nada. Eu adoro esse meme, mano. Eu adoro esse meme. É muito bom esse meme. Oh, oh. Oh, oh. Boa tarde. E aí E aí E aí O evento foi muito tava levando esse ovo de gancho assim em locais de trabalho existe vários gancho eu dou rolo diariamente pedido pra e aí Balan Cat E aí a a Ih, mano, é batalha do bololô, já era Encosta o bololô, já é para o bololô Encosta o bololô, para o bololô Encosta o bololô, para o bololô Encosta o bololô, bololô, bololô A polícia tá correndo atrás do bololô Bololô mandou aquele drift Encosta o bololô, e para o bololô Encosta o bololô, e para o bololô Bololô na ciclovia O bololô, meteu o louco, quase atropelou Encosta o bololô, pega o bololô Essa aí a mãe agora, o pai, o tio Com uma cintura Alguém escorregou o pai Dez meses de cartão, parabéns pelos traduportes Aí tem que caminhar aqui, ó Porra, meteu a mão na cintura, vai tá maluco Porra Meteu a mão na cintura não, chat É, ó Por que que ele fugiu? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Calma não, você sabe o que ele fez? Ele costa dublou uma senhora na calçada ali Ele subiu o seu da calçada e costa dublou uma senhora A senhora teria que correr pra ele não pegar Fala com ele então Senhor, você tá certo Fala com ele Senhor, você tá certo, senhor Não precisa de sair, perdão Habilitação Tô curando da moto Tá ali Você não é habilitado? Não Tá bom, senhor Não precisa de sair não Não precisa de você a cagada que você fez ali O senhor nem viu vocês Com a minha mão pra trás Ele não viu Ele não viu, não, não viu Você não viu, Jair? Porra, não viu Ele se não tá atrás Olha o tanto de viatura, ele não viu Atrasado de trabalhador Tá certo, senhor Que ideia Agora você dá mó pinote louco Quase atropela a senhora aqui na calçada Tô falando pra você levantar a mão Você não levanta a mão Coloca a mão na cintura pra tirar celular Perdão, senhor Vai, bate a moto? Vai Não pode como Não, não tem Tinha lá atrás Tinha lá atrás Se ele trocar essa ideia Tinha lá atrás Se ele trocar essa ideia E aí, mano Eu arroboidão vermelho, hein? Respeito Boa tarde, irmão Pode estar aqui com gentileza Viar a documentação da moto Por favor Pegar a habilitação Só tô no aplicativo Pode ser? Pode É mais que a gente tá correndo de parar todas as motes Porque tá tendo muito força Tranquilo Vai de nega assim O chat passou mal Ai Fala o seguinte Tá só com a habilitação aí É mais fácil a habilitação Ou é a mesma coisa Deixa eu ver se vai abrir aqui Eu já puxei a placa Mas também já taquei Fala o seguinte Porra, tu não tem cara de bonito Pode prosseguir lá A gente não é detrano Pode ir lá? Valeu, irmão Bom trabalho, rapaziada Valeu, obrigado Valeu, rapaziada Pô, tu não tem cara de bandido não Vai lá, valeu A gente não é detrano Javral, Javral, Javral Dois ovos, vamos arrassar as pernas aí, ó O chat tá com dor de barriga Ai, meu Deus do céu Eu não tenho nem mais o que cagar Porque eu não tô comendo direito Eu não tenho nem mais o que cagar Tô comendo umas marramentinhas Pô, pequenininha Pô, pequenininha Ah, comidinha Pô, vem com coentosinho Negocinho Pelaço pro lado Isso Pelaço o dedo Pelaço o dedo Pelaço o dedo Por que que ele pintou o chassi dessa moto Pelaço o dedo 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 Boaisters oi 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 meu deus oi 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 ai oi 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 adoro essa porra tá lá lá no rio lá no rio lá no rio lá no rio cara que é desgraça mesmo galera deixa rúdio lá cair se vocês gostarem deixa o like cair se você gostar não comenta aí deixa rúdio lá cair se vocês gostarem mano vocês vão só te cair de grau na face E aí, mano? Dá mais dinheiro, irmão. Não teve esculaxe da parte dos caras, tá ligado? O único esculaxe que foi, foi que levaram minha habilitação. Tomei a multa aí de direção perigosa. Tomei a multa sem placa. Quase 3 mil de multa ou mais, não sei. Eu só sei que é a multa de direção perigosa. O bagulho é doido. Meu dormir, pô, tá ligado? Eu não tava nem na pista. Eu tava dentro da comunidade praticamente. Não é dentro da comunidade. É na beirinha, mas... Não tava na pista, né? Ele tava voando. Ele tava em cima de uma nuvem borradora. A comunidade praticamente não é dentro da comunidade. É na beirinha, mas... Não passa carro, não passa pessoas, tá ligado? Não é uma via. O que tinha estacionado ali era uma jaca. O que tava estacionado ali era uma jaca. Sobre roda, não passa carro, passa nada não. Ali era uma jaca. Dentro da comunidade praticamente. Não é dentro da comunidade. É na beirinha, mas porra. Não passa carro, não passa pessoas, tá ligado? Não, não havia. O que tava encostado ali no muro era kitkat gigante. Era os kitkat gigante que tava encostado ali no muro. Que né? Que tava conversando ali. Eu acho que era. Inclusive o kitkat que fica dentro da jaca. Tá ligado? A gente tá passando toda hora, gente. É difícil passar pessoas, carro. E eu já vou falar pra isso, pra me dar grau. Não tem que botar a vida dos outros em risco, tá ligado? Pra me poder fazer a malaba tranquila. Já fora da comunidade. Pra não trazer risco como morador. Nem trazer risco pra ninguém. Tá ligado? Aí vai. Já acontece comigo, tá? O que que nós podemos fazer é tentar correr atrás aí, tá ligado? Pra gente tentar conseguir um espaço pra nós. Pra que o velho seja liberado e nós não seja visto como criminoso. Pra não ter que tá pagando esses absurdos de muro aí. Tem que tá passando por essas paradas, tá ligado? Já desce, velho. Com a mão na cabeça. Aqui, né? Vai. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Aqui atrás. Aqui atrás. Aqui atrás. De quanto? Aqui atrás. De quanto pra mim. Aqui atrás. De quanto pra mim. Cruza os dedos lá na cabeça. Faça bem as pernas. Afasta as pernas. Abre as pernas. É abrilhado? É abrilhado. Hã? É abrilhado. Pra moto? Tem passagem? Não, não. Não, não. Não, surpresa? Não. Falta o nome a moto? Não, não. É... Eu não ia, mas não cabe no nome. Hã? Não, não cabe no nome. Eu acabei de levar uma geral ali. Não tem problema. Vai levar outra. Vai levar duas. Tá moscando na biquinha. É, não. Não, não. Ele fala pra mim que se não... Não. Ele fala pra mim que se não... Não, não sou eu. Você não é os homens. O que que você ia parar lá? Fazer o que lá então? Atribuir então. Onde que você ia parar lá? Você acha que eu sou tonto? Não. Você acha que eu sou bobo? Se ia parar lá ou não ia? Não ia. Papo de homem. Papo de homem. Não ia parar. Não, e se ia parar ou anda ali? Na casa de alguém? Conhecido teu? Eu não fiz nada errado. Não fez nada errado que não deu tempo. Mas alguma coisa você ia fazer lá. Conversar com alguém. Você conhece alguém lá? Não. Tem parente lá? Não. Mas se ia parar lá. Você só não parou pra você vir a motura. Não sou bobo, velho. Não entrei antes na polícia. Sua abordagem não foi aleatória, velho. Eu vi que você ia parar lá. Vindo de mim. Guia pra cima de mim. Pare, velho. Você ia parar lá sim. O que você ia falar lá? Eu não ia falar. Eu só ia fazer a volta. Fazer a volta pra você ir a mãe. Eu só ia fazer a volta. O que você tá fazendo lá? Eu só tava procurando a casa de uma menina. Não sei se. Que menina? Tem uma menina que eu conheço. E era ali. Pode procurar a polícia. E ali? Qual é o endereço da menina? Pode vir aí que tem um amarelinho aí dentro. Certeza. Eu não sei o nome da rua. Mas como que você procurou uma menina? Se você não sabe o nome da rua. Se você não sabe o endereço. Você vai procurar o endereço que você não sabe o nome. Pra cima de mim, conhece, velho. Você tava procurando o endereço lá. Mas você não sabe. Caralho, é a pressão. Quem tá botando o carro. Tu ia lá. Não ia. Tu ia parar lá, pô. Não, não ia não. Mas tu ia. Não ia. Fala pra mim que tu ia. Tu ia parar lá. Não ia. Eu sei que você ia parar lá. É porque não deu tempo de tu parar. Porque se tu tivesse tempo, tu tinha parado. A gente viu e você ia parar. Porra, caralho. Saiba o nome da rua que você tava procurando. Pra dizer pra mim que você não sabe o que que rola lá naquela trecha lá. É, sabe, né? Porque senão eu ia falar que não ia parar lá. Falando que você não ia parar lá. Porque você sabe o que que rola lá, né? Se tu não quer repetir. É? Tá em dia, aí, senhor? Tá em dia. Confira tuas coisas aí. Teu dinheiro aí. Não, tá certo. Confira teu dinheiro. Tem mais dentro da tua carteira lá. Não, não sei nada. Vai dar. Confira em vocês. Não sou bandido. E eu sei que você foi fazer lá, rapaz. Não, pode fazer. Pode ficar tranquilo. Beleza, obrigado. Tá liberado. Eu sei. Eu sei. Que caraca, entrando no sub-mundo? Parai, maluco da rouca, meteu o louco. Jogo até seta dentro do turismo. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Passa aqui, ó. Pro lado dele. E pra trás, Rodo? Pra trás? Já foi preso por alguma coisa? Não, filho. Tá vindo aí que vendeu nota de bica agora, hein? Tá vindo pra onde agora? Eu tô aqui pra casa, senhor. Ele vendeu. Tem que acompanhar ainda. O celular, compra a sinalógia? Não, filho. Pode virar pra cá, botando pra trás. Senhor? Compra a sinalógia, tá só lá? Não, senhor. Segura a mão. Segura a mão? E, senhor. Estrava aí pra dar uma mesa? E, senhor. Tem alguma coisa na tua carteira? Não, senhor. Se quiser ver, pode ver. Já foi consultado, pessoal? Senhor? Já foi consultado? Eu consultei, cara, senhor. Tá queixado? Tá queixado, senhor? Aqui, ó, histórico. Caminhava pela rua de casa, voltando do trabalho, quando o elemento de moto parou e me abordou pedindo o celular. Eu comprei... Não, eu comprei um tempo. Camaragib. Eu comprei há dois anos, sei lá. Pronto, isso foi em Camaragib. Em casa, eu até fiz pra isso. 2020, exatamente dois anos. A gente vai definir pra delegacia, ou isso? Isso é. Que coisa é agora? Tô dezenove, senhor. Ah, que documento aí? Sim, senhor. Tive o documento. Bora. Tá vendo aí a galera que compra o celularzinho na feira, roubadinho? O policial, puxa, se for roubado já era, mano. Valeu. Eu moro lá, tinha medo. Eu vim vender um notebook e roubar a letra. Se fosse desastre, foi? Sim, senhor. Eu fui desastre. Eu comprei de um senhor. Já fosse preso por alguma coisa, meu senhor. Se fosse desastre, foi? Sim, senhor. Eu fui desastre. Já saí, foi o... Sim, senhor. Eu saí que eu não tinha o engajamento. É um procedimento simples. Sim, senhor. Delegacia aí vai esperar um pouquinho lá. Delegacia aí, que fala. Porque é queixado, tem que ser apresentado, entendeu? Sim, senhor. Porque o celular é roubado, ele tem que ser entregue à pessoa que é a dona dele. Sim, senhor. Eu comprasse por quanto, sei lá? Ficou 150. Posso ligar pra minha mãe de rodas? Sim, senhor. Eu vou ficar tudo funcionando. Fica na mort, bai. Fica na mort, bai. Fica na mort, bai. Fica. Caralho Vai puxão, 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 puxão agora, miséria Mexe não, gente Cala a boca 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 Tem uma faca também, pai Cala a boca É de trabalho Lógico que é de trabalho Ele é bandido Lógico que é de trabalho Mentir, ele não mentiu Ele não mentiu Cala a boca Boa noite Boa noite Cala a boca Cala a boca Cala a boca Valeu Não, tranquilo Tranquilo Você está cuidando da população Obrigado Bom trabalho Valeu Cala a boca 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 O cachorro tá tomando em quadro! Imagina que pode ter alguém morto ali dentro! O cachorro tá tomando em quadro também? Tomando em quadro também? Deixa, rapaz! O cachorro tá tomando em quadro? Meu, tem um cachorro ali dentro! Caralho, melhor vídeo! Ai, mano! O cachorro tá tomando em quadro!